Saiu. Saiu pra onde, Alice? O doutor Chadade acha que Maria Helena precisa fazer mais exercícios. Mas o senhor já é do mínimo. Eu pretendia levar a Maria Helena pra almoçar comigo na casa de Donana. Luísa subiu aqui pra ver Maria Helena. Por mim não tem importância. Eu volto outra hora, imagina. Não, de qualquer maneira, o Chadade não pode chegar aqui pegando minha irmã assim e levantando sem falar comigo. Quer que eu diga isto a ele, Silvio? Não, não, não. Pode deixar que depois eu levo um papo com ele. Obrigado, Alice. Com licença. Fogado ele, não é? Chega aqui, vai pegando a minha irmã, vai levando sem dizer nada pra ninguém. Ciro, que ciúme é esse, hein? Ciúme? É, o Chadade é médico da sua irmã. É, é, vai ver que é ciúme mesmo. Eu te falei outro dia, né? Eu sou muito possessivo. Eu quero ter perto de mim todos os meus parentes, todos os meus amigos. E eu já vou. Não, fica, Luísa. A Maria Helena pode demorar, é melhor eu voltar outra hora. Mas você não vai sair daqui enquanto nós não conversarmos. Ciro, eu acho melhor a gente conversar outro dia, outro momento. Tá magoada comigo? Não, imagina. Chadade me disse outro dia que você não pretendia me desculpar. Isso é coisa da cabeça dele. E o que ele disse em seguida, será que também é coisa da cabeça dele? O que foi que ele disse? Que você gostava muito de mim. Gostava. Não gosta mais. E então? Como se sentiram os padrinhos no altar? Você já está de saída, Luísa? É, eu já estava de saída. Venho visitar a Maria Helena. Ela não está. É, eu sei que ela não está. Ela saiu com o médico, eu vi quando ela saiu. Não se prenda, Luísa, pode ir. Tchau, Ciro. Você volta? Volto, eu volto pra falar com a Maria Helena. Não, eu quero que você volte pra nós continuarmos a conversa que começamos. Tchau, Ciro. Diz a Maria Helena que eu deixei um beijo pra ela. Mania da Luísa de se meter aqui na tua casa agora. Não tem mais o que fazer? Tem que ficar assim, trancando aqui dentro da sua casa? Eu preciso conversar com ela, sabe? Preciso ter um papo com ela, porque você não gosta de ser incomodado, não gosta que as pessoas venham aqui na sua casa sem serem convidadas. Eu convidei a Luísa. Eu sei que você convidou, Ciro. Eu sei, mas se você convidou é pra viver a Maria Helena. A Maria Helena não está em casa, ela podia ter se mancado e ter ido embora, não é? O que é isso? É ciúme agora? Ciúme? Eu? Hã? Da Luísa? Não, amor, não é isso. Poxa, Ciro, a gente não tem mais nem tido tempo de a gente ficar sozinho, só nós dois. Depois que a tua irmã mudou aqui pra casa, a gente nunca tem um tempo. Quando a gente tem, vem a Luísa e se enfia aqui dentro da tua casa. Ah, não tem sentido isso. Você acha que eu aguento com isso? Não aguento, não. Mas eu acho que ainda não vai ser desta vez que nós vamos ficar sozinhos, por causa da ausência da Maria Helena, não. Ah, não, Ciro, pelo amor de Deus, você não vai me dizer que você vai se meter de novo naquele maledeto daquele restaurante. Mas que diabo, Ciro, hoje é domingo, poxa. Mas ninguém falou em trabalho, eu disse, nós temos que sair porque temos um almoço na casa da dona Ana. Almoço na casa da dona Ana, ó, programão, hein? Não, você não é obrigado aí, não. Tem lá um almoço, que é um almoço só pra família, em função do casamento da Lala e do Tidio. Ciro, por acaso, você faz parte da família do... ou da Lala ou do Tidio? Você vem comigo? Ciro, olha o que você tá me propondo, amor. Poxa, hoje é domingo, a gente tem o dia tudinho pra ficar junto. Essa cobertura aqui, maravilhosa. O domingo tem todinho, esse tempão todinho, só pra gente ficar namorandinho. Você quer ir pra casa da dona Ana? Você já viu o que você tá me propondo? Trocada, a gente poder ficar junto, ter esse tempo da gente, pra você ir pra casa da dona Ana, lá no subúrbio, pra comer aquela comida horrorosa que ela deve fazer e se juntar com aquela trempe de nordestinos? Bom, eu estou indo. Tchau. Ciro, volta aqui. Tchau. Tchau. Tchau.